Fala galera, mais um vídeo de Free Fire aqui no canal PlayHard E no vídeo de hoje, a gente vai travar um confronto épico aqui dentro do Free Fire Que é Cristiano Ronaldo CR7 vs Alok Qual é o melhor personagem, mano? Qual que você tá gostando mais? Ou você não tem nenhum dos dois, mano? Não tem diamante, então tá só aí jogando de Andrew mesmo no bagulho É, deve ser isso, mano Galera, sei como é que é, sei que é difícil Participa do meu Discord, link na descrição Se quiser aí, tá ganhando uns código de linha Eu sempre solto lá e soltei vários de crono lá, então participa Só que a galera quer saber qual que é o melhor, né, mano? É DJ Alok ou é Cristiano Ronaldo, é sete bolas de ouro Ou é um dos melhores DJs do mundo, ou é o melhor jogador de futebol do mundo Essa é a dúvida Na vida real, eu prefiro Alok, mano Que é parceiro meu, gente boa, ajuda o Free Fire que tá aí no cenário Mas no jogo, vamos ver agora, mano Vamos ver qual ganha no 4v4 Então eu chamei alguns inscritos aí, jogando com Alok Eu vou de time Cristiano Ronaldo, né, daquele jeito Testar o novo personagem E bora começar o vídeo Deixa o likezão, se curtir, compartilha com os amigos E tamo junto Galera, já tamo aqui com o time crono vs time de Alok, mano Usando a habilidade do personagem Deixa eu falar com o meu time aqui E aí, rapaziada E aí, mano Vocês são meu time hoje, time crono, CR7 Sim Nossa, vocês responderam errado, mano Vocês são meu time, você tem que responder igual o Cristiano Ronaldo Tem que falar sim Sim Boa Vamos amassar o Alok, mano Vamos fazer o Alok sentir energia hoje, meu parceiro Deixa eu trollar ali com os caras do Alok antes, ó Deixa eu entrar aqui pra trollar Vocês são o time do Alok, então Vocês são o time do Alok aqui, então Como é que tá esse time de Alok, monstro? Pessoal, tem uma coisa pra tu, PH Isso aqui não é um time não, é uma seleção Meu Deus do céu, mano Rapaziada, vou mostrar pra vocês o que é a verdadeira energia que vocês vão sentir hoje, tá ligado? Mano, bora pro desafio, depois eu volto aí Falou Valeu Rapaziada Eles falaram que vão amassar nós Falaram que vão destruir a gente Falaram que vão mostrar que é hora do show Vão tomar só seis bolas de ouro na cabeça Mano, eu vou pedir pra startar aqui, então Vamos ver o que vai acontecer Vai ser melhor de três e melhor de treze É comunicação, mano Vamos jogar com inteligência, galera Vamos mudar a vida Não vamos deixar esses Alok ganhar de nós, não, mano Exatamente Peraí, mas é Peraí Essa portuguesa é de Portugal mesmo? É mesmo Que isso Então aí tu conhece mesmo o Cristiano Ronaldo aí É Que isso, velho Então bora, bora Vou jogar de camper aqui, então Eles estão celeiro Pelo menos dois Vamos quebrar o gelo dele ali Ai, meu Deus O Portuguesa morreu Olha lá Boa, boa, boa Vou finalizar Boa, 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 boa Coisa boa, coisa boa Toma cuidado com esse do celeiro, mano Já, já eu vou ter um gelo Acho que é melhor a gente ruxar pela esquerda Vem cá, vem cá, ô PS7 Vem cá Ai, meu Deus Olha o cara do time tomando Tem um aqui com o Wingo Usei habilidade Ah, eu vou morrer Passei vivo, passei vivo Boa, boa Entrei na sua bola, beleza? Ai, meu Deus do céu Usa a bola aí na frente Ah, vem Maria Boa, boa, boa Beleza, beleza Boa, coisa boa Eu vou passar e já minha bola vai aparecer também Eles não vão sair dali nunca, velho Os caras estão bugando Tentando vários pixels ali, mano Tenta passar, tenta passar Tenta passar Boa, gelo bom Gelo bom Tem um gelo também Ah, passou ali, passou ali Revive, revive Vou usar a bola Não tem bola ainda Nem kit Não tem nada Agora vai ter que ser a bola Boa Tem mais um gelo pra fazer Também tem mais um Vou usar mais um Tropei um kit aí na frente Deitei Deitei Boa pegada Boa, vou usar a bola Boa, boa, boa Boa, meu parceiro É nóis O A0 respeito, CR7 Vou comprar duas Vectors, será? Vai ser ruchadão, mano? Ai, meu Deus doente Eu acho legal demais o sotaque Vou ficar aqui, ó Daqui a pouco a gente vai subir Avançando o gelo nesses caras aí, mano Só que espera um pouco Rapaziada, já, já A gente vai subir junto com o guys, mano Aqui tá valendo a vida Valendo a vida Ó, o da direita aí Da direita tá onde? Tá embaixo ali, ó Tá embaixo, tá embaixo É de cima? Isso aí, tô aqui Lá em cima, marcado Tá aqui, ó Tão dois aqui Ai, vão subir, vão subir, vão subir Tão no cover, tô no cover Tá o Xana aqui na esquerda Vou subir e pegar Matei um, matei um E usei aqui o Cristiano Cadê o outro? Cadê o outro? Tá lá embaixo Não tô vendo onde que o cara tá aqui, véi Olha lá Usei a habilidade Deitei um, deitei um Ah, o outro me deitou Que é atrás de azul Deitei um Dá pra me salvar aqui O maluco se... Isso vai... Emocionou, véi O maluco pulou pra ruxar E morreu fácil, né, mano? Aí emocionante Pô, mas tá bom Um a um, um a um É bom assim, com emoção, mano Pô, os cara vai nerdar Eles vão subir plataforma Com certeza Cuidado Vou pegar mais a esquerda Eu vou totalmente pra esquerda Eu subi, eu subi É, tô dando a visão aqui, ó Deixa eu ver PS7, não tô vendo ninguém aí na frente Mas pode ser que tenha Portuguesa tem um passando pra direita De azul, eu vi É lá no fundão tem Cara, acho que eles vão esperar o ruxadão Acho que eles estão com duas vecto Agora que eles ganharam dinheiro, entendeu? Ó, dois aqui na direita comigo Dois na direita Avançou um Tá muito enviado Deitei Boa, boa Ai, os cara tão... Ai, os cara tão ruxando mesmo Duas vecto Aplicou ruxadão, filho Duas vecto Usa habilidade, usa habilidade Morri Ai, tinha outro, véi Nossa, mano Os cara pegaram as armas e vieram ruxadão na hora certa Até deitei uma Mas foi só isso A defensiva não tá sendo muito boa pra nós, não O problema é que os cara vai tá tudo com duas vecto agora lá Os cara tá dando a vida, véi Vou pegar duas também A laça aqui vai tomar no peito Não sou ninguém Tô esperando, tô esperando Ai Tem um aqui Tem um gel pra ele Tem dois Tem um Tem um aqui com ele dentro da casa do quartinho Tem dois ali onde eu caí Ai, tem tudo aí Ai, pulei Trolei, ele vai salvar Ele tem um com habilidade, ele entrou e me matou dentro da bola Ah, dá pra lá Aí não Ai, eu consigo Não consigo Boa, dá um tiro Aí, ó Ativou aqui, ó Boa, pega Tá tudo aí pegando Que isso? Deitei dois Que isso, cara Cadê ele? Cadê o outro? Ah, mano, ele foi esperto, véi Rapaziada, rapaziada, mano Os caras botando bandeirão pra nós, mano Não é possível Olha aí A gente tem que concentrar, mano A gente tem que concentrar, mano A gente tá... Deu mole, deu mole, véi Vambora, mano Vamos deixar esses alok ganhar, não Vamos pela direita aqui, ó Vamos pela direita Vamos, vamos Tô com três gelos aqui Passou um aqui pra direita E tô aí na esquerda Vem, rush esquerda, rush esquerda Tem um sozinho, tem um sozinho aqui Não, tem dois Tem dois à esquerda Aí, tem até aqui na cerca, ó Já vi dois Deixa eu ver se eu consigo ver Dei capa de novo Quebrar meu escudo Aí, praí Nossa senhora Não, todo mundo deitou Ave Maria, véi Nossa, mano Os cara tá muito melhor que nós, mano Os cara deitou todo mundo Galera, a gente tem que matar mais gente, mano Tem que dar um pouco de dano nesses caras aí, véi Bata um, mano Pros cara, véi Os alok vai ganhar de nós, mano Não é possível, time Aí, tô vendo um cara dando aberto Dois dando aberto na direita O cara entrando aqui Mata esse da casa Mata esse da casa Tem dois Dei capa em um Tem um Nossa, mano Mano, mas essa arma tá muito roubada Boa 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 Ai, acordamos pro jogo Agora acordamos pro jogo agora, mano Agora ninguém ganha de nós, não Rapaziada, eu vou ter que arriscar uma coisa diferente Porque essas duas Vector tá meio difícil Eu vou flanquear e vocês vão segurar no meio, entendeu? Eu vou tentar matar os caras flanqueados Vai, vai pela esquerda aí Vai pela esquerda aí Vou tentar flanquear na cerca Ah, um rush ou cerca Tem só um aí ou tem mais? Não, não, tá só um aqui, tá suave Tô aqui, tô aqui Vou voltar pra trás Tem um aqui minha Tem dois, tem mais um aqui Boa, boa, boa Dois comigo, dois comigo O casa é ele aqui Quem tem gelo vai na frente Os caras tão ali na cerca Ele não tem que sair, não tem que sair Na hora que ele sair, não vai arrebentar eles E aí, e aí? Por onde sai um? Não sou ninguém Miei muito um Vai passar agora, vai passar agora Dei capa em um Olha lá, capa de novo É isso aí 3K2, capa em um Miei Ativei, ativei Ativei aqui também Rebenta o gelo, rebenta o gelo Já, deitei um aqui Boa Boa, time É isso, é isso Quatro a três Agora vai dar bom pegar Eu vou encarnar o tourzinho agora Quero ver, quero ver Cuidado, vamos ficar aqui Marcando posição Alguém tem que marcar direita Vou marcar direita Miei um Não tem ninguém aqui direita Eles tão vindo aí Ah, vindo direita, vindo direita Dei um capinha ruim Ah, em cima do telhado Em cima do telhado, não Desceu Boa, deitei um DT1 DT2 DT2 Cadê o outro? Cadê o outro? Meu parceiro CR7 aqui, velho Respeita Melhor habilidade do jogo Quatro a quatro Quatro a quatro Até nós agora Compra colete três, família Vamos esquerdo aqui Vou avançar um gelo Nós vamos tudo esquerdo aqui, mano O problema é que eles têm a loca Então eles vão chegar mais cedo Avansei Estão aqui, estão aqui Tem um no meio Tem um no meio Tem um no meio Ah, já me deitaram, velho Bota Cristiano Ronaldo Bota Cristiano Ronaldo Boa Boa, boa Boa Dois aqui já foi Tem um lá atrás Outro lá atrás Quebra o dílulo, quebra o dílulo Vou avançar dele que ele morre Vou falar português Puxa, peste, puxa, peste Calma, calma Tá aqui Deitei ele Tem um lá dentro, tem um lá dentro agora Nossa senhora Vamos engolir, vamos juntos Rila, rila, rila Se ele estiver lá em cima, nós vamos subir Será que ele não está aqui no fundo? Está embaixo, está embaixo Boa Bota bandeirão nesses caras Bota cachorro Nós estava perdendo, agora nós viramos Nós temos que segurar agora esse aqui, mano Vou pelo meio, vou pelo meio aqui É, rapaziada Nós temos que ganhar essa Para deixar os caras desestabilizados Vamos ver para onde que eles vão Estou chato, estou chato Ah, vou pegar eles costas Pegar eles costas Ah, me deitou, me deitou Ah, esse geão do Elton Boa, 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 boa Dei capa no mercado Dei três nesse cara Dei três nesse cara Aí, tu mei coça Deitei um Vou pegar, jogou muito Deitei um aqui Minha e um com habilidade Tem tudo aqui atrás do jogo, pega Só tenho mais um, só tenho mais um Está dentro, está dentro ali um Está dentro um Nossa, mas joguei muito aqui agora Quebrou meu gelo, pô Olha o cara aqui Ai, mano Como assim, ele travou o dedo e matou nós dois, mano Português, ele está aqui rilando Ele está aqui rilando aqui em cima Rilou um Rilou um, rilou um Calma, não vem de bocão Dá um tiro de branco Cadê, cadê, cadê Está aqui atrás, está aqui atrás da caixote aqui, ó Eles vão rilar, eles vão rilar Rebenta eles Agora o outro, agora o outro Atrás, só as costas, só as costas Ah, ele quer ganhar com qualquer custo Está seguindo Está bom, está bom, deixa ele Está lá na rampinha Está lá na rampinha Deixa ele vir, deixa ele vir Deixa ele vir, fica segurando Aí Hum, de Thompson ainda, mano Está acirrado, mano Será que o Alok vai ganhar ou vai perder? Olha, esse mapa nós ganhou, hein, velho Então compra tudo aí, duas VEC Compra colete e gelo Vamos fazer, vamos fazer Mesma estratégia, ó Vocês seguram pela esquerda e vê se passa alguém em meio Eu vou lá pela direita ver se tem alguém Não vi ninguém, ninguém aqui, ninguém aqui Eu não vi ninguém na esquerda até agora Não tem ninguém aqui também Eu acho que eles estão lá perto da base Será que eles pegaram base? Também acho Estão dando a vida, hein Eles estão botando a cabeça aqui Na dúvida, eu já estou aqui Marquei, né? Um e meio, muito um, dois capos marcado Boa Está aí na direita, muito fundão, hein, miadão Está marcado muito miadão Estou no charme, né? Estou aqui, estou aqui mesmo, estou aqui mesmo Ó, avançou já, voltou, recuo Está aqui na frente, professor Boa, 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 boa Dez dois Dez um, dez um Boa Nossa senhora, top demais, família Dez a cinco Muito disputado O negócio está ficando insano Ponto decisivo, mano Vamos segurando, vamos segurando igual a gente fez Vou tentar passar pela de esquerda aqui Sem ele me matar Porque eu acho que eles vão estar de vector Ó, se você ver eles rushando junto, avisa Aí eu vi um passando direita Tem que tentar, quando ele estiver vindo Pegar um aí, PS7 Está um aqui, ó Estou chegando, estou chegando E outro nas minhas costas Estou nas costas Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, 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 boa Tudo nosso, tudo nosso Está lá cerca, está lá cerca, isso Se agachar dá para curar Se agachar aqui Curou Eita, eu aqui Eita, eu passou por cima Passou por cima da sua É Segura Cadê o resto, cadê o resto? Ali atrás Está curando, está curando Ai meu Deus do céu Eita, respeita Eu fiquei nervoso, mano Eu fiquei nervoso Mas matamos, matamos, matamos Jogamos demais, mano Jogamos demais Deixa eu puxar os do Alok aqui Aí, vocês perderam tempo Botando o bandeirão E foram amassados, Alok Ih, PH, posso te falar um negócio, PH? Fala aí, fala aí, meu rapaz É, o vídeo da Laude que teve de 4x4 Eu já participei do mesmo jeito Fui mandar bandeira na cara do Tuzinha Fiquei do mesmo tipo Você que é o Laude João, Laude João Jogou fino, mano Matou 12 Deu 5 mil de dano Mas esse personagem está muito apelão, mano Com esse escudo, né Mano, eu ia puxar Como não, mano Cara, parece a muralha da China, mano Nessa habilidade está muito apelona, mano Mas valeu a participação aí, rapaziada Valeu mesmo Tamo junto aí Tamo junto, seus mitos Valeu Valeu, velho Valeu